Fala rapaziada, Rael Santos aqui, hoje o vídeo vai ser mais curtinho, porque a gente vai lançar uma gincana, uma gincana geográfica, geopolítica e por que não, uma gincana sexual também. O bagulho é o seguinte, vocês escolheram lá no meu Instagram, e nós temos três finalistas, beleza? Três cidades da Europa para eu ir e mostrar os bastidores aqui no canal, no Instagram, interagir com gente, os caramba. As três finalistas são, um, Riga, capital da Letônia. Não sei por que Riga foi finalista, eu acho que porque a gente abriu sede da Kubi lá, a Letônia é a Nova Rússia, tem mulher pra caramba lá, não sei o que. Bom, um, Riga, capital da Letônia. Dois, Cracóvia, a cidade polonesa mais perto da fronteira com a Ucrânia. Se eu não me engano, é a cidade que está recebendo mais refugiados de Lovov. Aquela galera que entra no trem, e aí passa na fila, assim, então, Cracóvia, Polônia, a cidade dos refugiados, e a terceira cidade é Oslo, Noruega, a capital mais cara da Europa, é... Não tem nada a ver com o nome digital, né, Oslo? Mas é, o pessoal votou, então é o seguinte, Letônia, Polônia ou Noruega? Você vai colocar aqui nos comentários, tá? Não adianta dar like no comentário do amiguinho, não, tem que escrever, ó, esse país, esse país e esse país, tá? No caso, é um ou outro, vamos lá, Letônia, Polônia, Noruega. Daqui a 24 horas, eu vou rodar um robozinho aqui nos comentários desse vídeo, Vou comprar o voo, vai eu e Tucano lá, a gente vai engajar, vai conversar com mulher, vai abrir o tino, vai fazer a porra tudo que for lá, mostrar pra você dois lados da vida de nomad digital. O nomad digital chique, tá? O nomad digital Nutella, e o nomad digital que fica em hostel, que come kebab e lancha no McDonald's, beleza? E mostrar pra vocês que é possível sim, você ter o seu trabalho aí e morar onde você quiser no mundo, inclusive em Oslo, em Riga ou na cidade das mulheres refugiadas, Cracóvia. Coloca nos comentários aí e a gente se vê.